Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa. Eu espero que vocês gostem, deixem bastante like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 E aí E aí E aí E aí